Olá, professores! Lembra de mim? Tá lembrado aí de mim das pré-aulas aqui do Jardim de Infância? Sim! Será que eu escutei um sim aí do outro lado? Sim! Você lembra aqui das aulas do Jardim de Infância? Então, eu vim aqui contar para vocês que o trimestre começou. Estamos no segundo trimestre e estamos, nossa, com muitas ideias. Tá recheado de coisas novas para você. E o trimestre tem por título Aprendendo o que Jesus Praticou o Bem. Olha que revista mais linda! Então, professores, eu vim aqui no canal do ADC Criciúma para te convidar. Você, isso mesmo, você, para acompanhar essas aulas na íntegra no canal do ADC Educacional. E sem contar que você não pode deixar de se inscrever, ok? Então, eu aguardo você lá e eu já vou pegar aqui o meu celular, já vou aqui procurar a aula que eu vou assistir na íntegra lá junto com vocês. Então, até lá, professores! E eu espero vocês lá! Um beijo! Tchau! 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 Tchau!